Música Olá, está começando mais uma edição do Mato Grosso sem alerta e eu quero iniciar o nosso programa pedindo para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações. E o endereço é esse aqui que está aqui no vídeo. E hoje eu quero falar para vocês que temos uma novidade super legal no nosso programa que é um brinde. Você manda mensagem no nosso WhatsApp que vai aparecer aqui na tela. E esse brinde é lá da LPT, Loucos por Terené, daqui de novas. Aí, você que é daqui de novas e Rosário Oeste, você pode estar mandando. Se você queira participar do sorteio, você vai mandar no número do WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, a seguinte frase, hashtag, eu quero brinde da LPT. E também hashtag, MT alerta. E para você que quer ganhar esse kit maravilhoso, que é uma bomba, o copo e a erva, você tem que se inscrever lá no canal da NCC TV UEM. E eu quero mandar um abraço especial para o Mikael, para o Benjamin e Giacomo. E eu quero agradecer pela parceria, viu, meninos? Muito obrigada. Então, nós temos mais uma novidade aqui na NCC e eu quero dar boas-vindas à Brasgaz. E eu quero agradecer à Cidelma e ao Sérgio Damoni pela confiança em nosso trabalho. Muito obrigada e também em nome de toda a equipe da NCC. E vamos fazer um rápido intervalo para a gente ver como ficou essa propaganda maravilhosa da Brasgaz na voz do meu amigo Laércio Pop. E eu volto já já. Gás de cozinha, água mineral e óleos lubrificantes é com a Brasgaz. E mais, todos os domingos, sorteio de uma carga de gás P13 ao vivo pela Nobres FM. Como é bom sorrir. Um sorriso aconchega. Motiva. Agradece. Com um sorriso se traz felicidade. Amizade. Sonhos. Busca esperança. E um sentimento enorme de servir. Sejam todos bem-vindos. Agora em Nobres, você pode contar com o cantinho das ervas, o cantinho dos produtos naturais. Trabalhamos com mais de 60 tipos de chás. Aqui você encontra também temperos caseiros, eduguedes, lennon pepper e outros. Suprimento alimentar em agranel em cápsula. Semente de chia, maca peruana, frutas desidratadas e castanhas. Venha e confira. Estamos localizados na Avenida Oswaldo da Silva Campos, em frente à Praça Josino Serra. E para melhor atender nossos clientes, o cantinho das ervas está atendendo também aos sábados e domingos, das 7h30 às 12h. E de segunda a sexta, das 7h30 às 18h. Para maiores informações, ligue 99311-6959. Falar com Adriana, cantinho das ervas, o seu cantinho de produtos naturais. A minha freelance é no Roma's Lanche. E essa aí, melhor lanche açaí de Nobres. E toda a região, fazemos entrega. Anota aí, 659-9910-4220. Anota aí, 659-9910-4220. Venha nos conhecer. É a nossa família atendendo a sua, no bairro São José, na Rua Mato Grosso. E hoje eu quero falar para vocês que temos uma novidade super legal no nosso programa, que é um brinde. E você, você manda mensagem no nosso WhatsApp, que vai aparecer aqui na tela. E esse brinde é lá da LPT, Loucos por Terené, daqui de Nobres. Aí, você que é daqui de Nobres e Rosário Oeste, você pode estar mandando. Se você queira participar do sorteio, você vai mandar no número do WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. A seguinte frase, hashtag, eu quero brinde da LPT. E também, hashtag, MT Alerta. E para você que quer ganhar esse kit maravilhoso, que é uma bomba, o copo e a erva, você tem que se inscrever lá no canal da NCC TV UEM. Mato Grosso e a erva de volta e vamos conferir agora os destaques do programa de hoje. Cerca de 500 quilos de entorpecentes foram incinerados na manhã desta quarta-feira. O material é proveniente de apreensões da Polícia Judiciária Civil, Militar e Rodoviária Federal ao longo dos três últimos meses. Os interessados em fazer o INSEJA podem se inscrever gratuitamente pela internet até o dia 22 de janeiro. Também sai hoje o resultado do recurso para quem teve justificativa de ausência no exame de 2019 recusada. Era por volta da meia-noite, quando o corpo de bombeiros aqui de Sorriso foi acionado para atender a um acidente de trânsito. Bom, os bombeiros vieram ao local, fizeram o resgate da vítima e durante o atendimento, eles se deram conta de que a vítima apresentava uma perfuração acima da sobrancelha, aparentando se tratar aí de um tiro, um disparo de arma de fogo. O secretário de Estado de Educação, Alain Porto, promoveu na manhã desta quinta-feira, dia 14 de janeiro, um debate junto à Secretaria de Estado de Saúde e representantes da Educação de Mato Grosso para definir o formato do retorno às aulas no Estado. Já a mesa diretora do Parlamento tem opinião contrária sobre o assunto. Se o número de casos continuar subindo, os alunos devem continuar fora da escola. Os dois suspeitos estavam envolvidos em uma situação de estelionato. A situação veio através de informações e também via CIOSP. Então, quando chegaram ali, o suspeito que estava no veículo tentou atropelar um dos policiais militares que desceu da viatura. Então, os policiais atiraram no pneu para poder parar o veículo. Um deles conseguiu fugir, o outro acabou trocando tiro com a equipe do BOP, foi alvejado e a equipe do SAMU veio até o local e conseguiu levar ele com vida. Nunca foi tão necessário falar sobre saúde mental diante de uma pandemia como esta que estamos vivendo. Muita gente desenvolveu problemas psicológicos devido ao isolamento social. E ainda, a Prefeitura Municipal de Novos, através da Subprefeitura e Secretaria Municipal de Infraestrutura, trabalha na manutenção da MT 240, principal corredor de grãos da região rural, que demanda aos municípios de Santa Rita do Tribalato e Novo Moutur, em Novos. Tudo isso e muito mais, você confere logo após o intervalo e eu volto já já. E eu deixo vocês com o meu recadinho especial da LPT. E hoje eu quero falar pra vocês que temos uma novidade super legal no nosso programa, que é um brinde. Você manda mensagem no nosso WhatsApp, que vai aparecer aqui na tela. E esse brinde é lá da LPT, Loucos por Terené, daqui de Novos. Aí, você que é daqui de Novos e Rosário Oeste, você pode estar mandando. Se você queira participar do sorteio, você vai mandar no número do WhatsApp que aparecerá aqui na tela, a seguinte frase, hashtag, eu quero brinde da LPT. E também, hashtag, MT Alerta. E pra você que quer ganhar esse kit maravilhoso, que é uma bomba, o copo e a erva, você tem que se inscrever lá no canal da NCC TV UEM. Como é bom sorrir. Um sorriso aconchega. Motiva. E um sorriso se traz felicidade, amizade, sonhos, busca e esperança. E um sentimento enorme de servir. Sejam todos bem-vindos. Gás de cozinha, água mineral e óleos lubrificantes é com a Brasgaz, dura muito mais. Ligue grátis 0800-647-1410, 3376-284 e celular 99643-0961. Aceitamos cartão Visa, Mastercard e América. Preços especiais, credibilidade, tradição, equipe qualificada, com a entrega mais rápida da cidade. Ligue grátis 0800-647-1410. E mais, todos os domingos, sorteio de uma carga de gás P13 ao vivo pela Nobres FM. Agora em Nobres, você pode contar com o cantinho das ervas, o cantinho dos produtos naturais. Trabalhamos com mais de 60 tipos de chás. Aqui você encontra também temperos caseiros, eduguedes, lennon pepper e outros. Suprimento alimentar, em agranel e em cápsula. Semente de chia, maca peruana, frutas desidratadas e castanhas. Venha e confira, estamos localizados na Avenida Osvaldo da Silva Campos, em frente à Praça Josino Serra. E para melhor atender nossos clientes, o cantinho das ervas está atendendo também aos sábados e domingos, das 7h30 às 12h. E de segunda a sexta, das 7h30 às 18h. Para maiores informações, ligue 99311-6959. Falar com Adriana, cantinho das ervas, o seu cantinho de produtos naturais. A minha Freelance é no Romas Lanche. E essa aí, melhor lanche a sair de nobres. E toda a região, fazemos entrega. Anota aí, 659-9910-4220. Anota aí, 659-9910-4220. Venha nos conhecer, é a nossa família atendendo a sua, no bairro São José, na Rua Mato Grosso. O governo de Mato Grosso realizou na manhã desta quinta-feira, 14, reunião com vários segmentos para discutir o modelo de retorno às aulas. Direto de Cuiabá, Ana Paula dos Santos faz mais informações agora, aqui na tela do Mato Grosso em Eletro. O secretário de Estado de Educação, Alan Porto, promoveu na manhã desta quinta-feira, dia 14 de janeiro, um debate junto à Secretaria de Estado de Saúde e representantes da Educação de Mato Grosso para definir o formato do retorno às aulas no Estado. O grande objetivo dessa reunião é a gente estar discutindo aí a modalidade de retomada às aulas no Estado de Mato Grosso. Nos últimos dias aí, vocês viram a gente comunicando. O retorno às aulas vai acontecer no dia 8 de fevereiro. Do dia 1º ao dia 5º é a semana pedagógica, onde o professor, o diretor, o coordenador, o secretário prepara a escola, prepara, deixa tudo funcionando, independente aí, é muito claro aqui, é importante a gente deixar isso claro. A escola vai estar preparada para o retorno não presencial e para o retorno híbrido. Participaram da reunião representantes do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público, Fórum Estadual de Educação, União dos Dirigentes Municipais de Educação de Mato Grosso, Associação Mato Grossense dos Municípios, Ministério Público do Estado, Bancada Federal e Parlamentares Estaduais. O presidente do Sintep, Valdeir Pereira, se posicionou a favor da volta às aulas de maneira remota. Nós esperamos que se essa reunião não exaurir o debate, o governo ainda continue aberto para a conversação e que as aulas no dia 8º possam iniciar de maneira remota. O secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, também participou da reunião e afirmou que nesta manhã o número de leitos hospitalares ocupados no Estado chegou a 66% e que devido a curva crescente do coronavírus, a SES também é favorável ao ensino remoto nesse momento. É muito importante frisar que essa volta com segurança deve estar sim alicerçada. Uma redução substancial da transmissão no Estado e da disponibilidade de uma vacina para ampliar a proteção a toda a população. Os argumentos de todas as entidades que participaram da reunião serão apresentados amanhã, dia 15 de janeiro, ao governador Mauro Mendes, que decidirá qual será o modelo de retorno das atividades educacionais das escolas estaduais. Amanhã, aí sim, nós vamos levar todas as informações para o governador, juntamente com o secretário de Saúde, ou juntamente com o gabinete lá da Covid-19, e aí com base em todas essas informações, nós vamos tomar a decisão se a partir do dia 8 de fevereiro a gente retorna no não presencial ou no híbrido. Já a Assembleia Legislativa pede cautela no planejamento de retorno das aulas presenciais em Mato Grosso e recomenda que se o número de casos da Covid-19 continuar subindo, as aulas devem voltar online. E caso retorne ao presencial, é necessário que todas as medidas de biossegurança sejam tomadas. Deice Boroviecki traz mais detalhes aqui na tela do Mato Grosso em alerta. Para o ano que se inicia, a proposta da SEDUC é que o retorno das atividades presenciais seja híbrido, ou seja, parte das aulas serão presenciais e outra parte online. Inclusive, há a possibilidade de dividir as turmas presenciais para que haja espaço seguro entre os alunos dentro das salas de aula. Por ora, o Estado permite o retorno às aulas presenciais híbridas a partir de fevereiro. Para esse retorno seguro, nós estamos elaborando um protocolo pedagógico, um protocolo sanitário. Esse protocolo sanitário está sendo elaborado a partir de uma nota técnica que foi feita em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde. Essa nota técnica traz todas as recomendações de como a escola vai organizar o seu ambiente. O seu ambiente pedagógico, os espaços escolares, a cozinha. Como é que, quais são os cuidados que as pessoas que vão entrar nesse ambiente precisam ter. O uso de máscaras, o uso de álcool gel, o distanciamento entre as pessoas. Como é que a sala de aula precisa estar organizada, né, para que os alunos fiquem no mínimo um metro e meio de distância um do outro. Todos esses cuidados. Já a mesa diretora do parlamento tem opinião contrária sobre o assunto. Se o número de casos continuar subindo, os alunos devem continuar fora da escola. Eu acho que do jeito que está hoje, eu acho que não deve voltar. Agora vamos fazer uma avaliação até final de janeiro. Se continuar nos níveis altos, como nós estamos aí, nós estamos em alto. O estado de Mato Grosso está aparecendo lá, todas as apresentações com vermelho lá, que é um estado de alerta. Então, se tiver nessa condição, eu acho que não deve voltar às aulas. Nós vamos fazer essa sugestão para o governador e para o secretário de Educação. Em agosto do ano passado, uma comissão especial montada aqui dentro da Casa de Leis, entregou um relatório de 800 páginas, resultado de quatro meses de deliberações sobre o retorno dos alunos às escolas. Em lugar nenhum do mundo, é possível apontar com segurança quando retornar às atividades escolares. Alguns países que são muito mais avançados, fizeram investimentos bastante virtuosos, começaram e tiveram que voltar atrás. Então, a pergunta não é quando, mas sim como. Acho que é um ponto que ficou bastante estabelecido. O relatório final, ele aponta caminhos. Nós apresentamos também, no conjunto do relatório, cinco propostas, três de projeto de lei e dois de projeto de resolução, que é para criar comissões no âmbito estadual e nos âmbitos municipais, sempre presididas pelo chefe do Poder Executivo, no caso dos municípios, e pela SEDUC, no caso do Estado, que possam avaliar permanentemente o estado, as condições da saúde, a curva epidemiológica e também implementando as medidas necessárias físicas, de estruturação física para o retorno às atividades escolares. Esses encaminhamentos do Parlamento para a Secretaria Estadual de Educação devem nortear os trabalhos durante todo o ano de 2021. Gás de cozinha, água mineral e óleos lubrificantes é com a Brasgás. E mais, todos os domingos, sorteio de uma carga de gás P-13 ao vivo, pela Nobres FM. Já começaram as inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos, em 6 de 2020. As inscrições começaram na última segunda-feira, 11, e vão até o dia 22 de janeiro. Aos interessados podem se inscrever pela internet gratuitamente. Confira mais detalhes agora aqui na tela do Mato Grosso e Alerta. A Alessandra Largo traz mais informações. Os interessados em fazer o INSEJA podem se inscrever gratuitamente pela internet até o dia 22 de janeiro. Também sai hoje o resultado do recurso para quem teve a justificativa de ausência no exame de 2019 recusada. É um procedimento obrigatório para quem se inscreveu em 2019, mas faltou alguma das provas e quer tentar novamente na edição de 2020. Se a justificativa não tiver sido aceita, o participante terá que pagar 40 reais para se inscrever novamente. O INSEJA é voltado para jovens e adultos que não concluíram os estudos na Idade Regoar. É preciso ter no mínimo 15 anos para fazer a prova do Ensino Fundamental e 18 anos no caso do Ensino Médio, na data de realização do exame. A Assembleia Legislativa está trabalhando em horário especial devido à pandemia da Covid-19. E como medida de biossegurança, a posse da nova mesa diretora será virtual e transmitida ao vivo pela TV Assembleia. Quem tem mais informações é a Priscila Almeida, direto de Cuiabá. Aqui na tela do Mato Grosso e Alerta. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso dá início à atividade parlamentar de 2021 no dia 1º de fevereiro. Mas até lá, a Casa de Lei segue com o trabalho administrativo. É o que determina a Resolução 2 de 2021. Dessa forma e levando em consideração as restrições impostas pela pandemia, até o dia 29 desse mês, o Parlamento Estadual vai funcionar das 7 da manhã à 1 da tarde. Para reduzir o número de pessoas dentro do prédio, cada setor está trabalhando com regime de escala. E o acesso às dependências está sendo feito pela Coordenadoria Militar. Em muitos setores, parte do trabalho nesse momento está voltada para a preparação da posse da nova mesa diretora. No dia 1º de fevereiro, Eduardo Botelho, Janaína Riva, Max Russe, Wilson Santos, Valdir Barranco, Claudinei Lopes e Paulo Araújo assumem a coordenação da Casa de Leis. Ainda como consequência da pandemia, o evento será virtual. Mas isso não significa que a população vai ficar de fora. A TV Assembleia também está se preparando para a cerimônia e vai transmitir tudo ao vivo. A Agência Nacional de Saúde e Suplementar chama a atenção dos brasileiros para a campanha de Janeiro Branco. E psicóloga alerta sobre a importância de cuidados com a saúde mental. Direto do Novo Mutum, Camila Fraporti traz mais informações aqui na tela do Mato Grosso e Alegre. Nunca foi tão necessário falar sobre saúde mental diante de uma pandemia como esta que estamos vivendo. Muita gente desenvolveu problemas psicológicos devido ao isolamento social. A pandemia trouxe todo mundo para pensar sobre sua saúde mental. Nós ficamos isolados um tempo em casa. E também diversas pessoas adoeceram, ficaram com medo de morrer. Alguns ainda não adoeceram, mas têm medo de pegar o Covid. Pessoas perderam seus entes queridos, a economia mudou, muita gente se viu perdido. Então, a busca por saúde mental aumentou um pouco. E o adoecimento mental aumentou muito. Nós vemos números altíssimos de ansiedade, de depressão, nesse momento da pandemia. A campanha Janeiro Branco, além de chamar a atenção para a importância dos cuidados com a saúde mental, quer também conscientizar sobre o preconceito de buscar ajuda psicológica. Janeiro Branco é uma campanha que surgiu para ajudar as pessoas a pensarem logo no início do ano sobre a saúde mental delas. Colocar como meta, como prioridade. Assim como diversas metas que a gente faz para o ano, a nossa saúde emocional, mental, precisa ser priorizada. E também vem para quebrar um pouco esse preconceito de que quem busca ajuda é fraco ou é louco. Que, na verdade, todo mundo pode buscar ajuda, pode buscar um auxílio, um recurso, um psicólogo, um médico psiquiatra. Mas, afinal, você já ouviu falar desta campanha? Muitas pessoas ainda não têm esse certo conhecimento. E, afinal, por que ela não é conhecida como as outras campanhas mundialmente, como Outubro Rosa e Novembro Azul? A campanha Janeiro Branco é um pouco nova, né? Ela nasceu em 2014 e ela não nasceu dentro do Ministério da Saúde, né? Ela nasceu de psicólogos. Um grupo de psicólogos de Minas Gerais iniciou a campanha e, aos poucos, ela vem ganhando força, né? Assim como toda campanha, ela precisa ganhar, crescer, né? Ganhar força, precisa que as pessoas saibam sobre ela, falem sobre ela para que ela fique mais forte, né? A gente deseja, é claro, que um dia Janeiro Branco seja tão grande quanto Outubro Rosa, Novembro Azul, porque a saúde ambiental é tão importante quanto a nossa saúde física, né? A psicóloga Janaína Souza aproveitou e passou algumas orientações. O primeiro passo é buscar o conhecimento, né? Desmistificar o que é saúde mental. Ah, saúde mental é só quem é louco, só quem passa por situações gravíssimas? Não. Saúde mental é para quem tem problema. Problema todos nós temos, né? E é, por vezes a gente consegue resolver sozinho, mas às vezes não. Então, é nesse momento que a gente busca a ajuda de um profissional. Então, é importante que se a pessoa tem vontade, procura alguém, conversa, procura um profissional, tira dúvidas, conversa, né? Antes de iniciar, olha, eu tenho vontade, mas eu quero saber como funciona. E aí, com certeza, os profissionais se dispõem, né? Todos nós nos dispusemos a quebrar um pouco esse tabu e esse preconceito. E eu vou para um rápido trabalho comercial, é bem rapidinho. E eu deixo você com um recadinho especial da loja LPT, Loucos por Terené, daqui de Noves. E hoje eu quero falar para vocês que temos uma novidade super legal no nosso programa, que é um brinde. Você manda mensagem no nosso WhatsApp, que vai aparecer aqui na tela. E esse brinde é lá da LPT, Loucos por Terené, daqui de Noves. Aí, você que é daqui de Noves e Rosário Oeste, você pode estar mandando, se você queira participar do sorteio, você vai mandar no número do WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, a seguinte frase, hashtag, eu quero um brinde da LPT. E também, hashtag, MT Alerta. E para você que quer ganhar esse kit maravilhoso, que é uma bomba, o copo e a erva, você tem que se inscrever lá no canal da NSC TV UEM. Como é bom sorrir. Um sorriso aconchega, motiva, agradece, com um sorriso se traz felicidade, amizade, sonhos, busca esperança e um sentimento enorme de servir. Sejam todos bem-vindos. A Prefeitura Municipal de Noves, através da Subprefeitura e Secretaria Municipal, de Obras, trabalha na manutenção da MT 240, a principal corredor de grãos na região rural, que demanda aos municípios de Santa Rita Tregalato, em Nova Multum e Noves. O trabalho tem a parceria dos sós de cultores, que atuam na região. E o trabalho em andamento está sendo executado entre a fazenda Caribe até a ponte do Rio Novo, na divisa com o município de Nova Multum, a pelo menos 140 km de distância da sede do município. De acordo com o que informa o Prefeito Leocirrânio, esse trabalho é resultado da ação conjunta entre o setor público e os produtores rurais baseado na região. Aqui, ressaltamos a importância da participação dos produtores da região, que também têm colaborado para a manutenção da estrada, conforme salientou o Prefeito de Noves. A informação é do Benedito de Souza, da Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Noves. Eu vou fazer um ramo de intervalo comercial e já volto. E hoje eu quero falar para vocês que temos uma novidade super legal no nosso programa, que é um brinde. Você manda mensagem no nosso WhatsApp, que vai aparecer aqui na tela. E esse brinde é lá da LPT, Loucos por Terené, daqui de Noves. Aí, você que é daqui de Noves e Rosário Oeste, você pode estar mandando. Se você queira participar do sorteio, você vai mandar no número do WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, a seguinte frase, hashtag, eu quero brinde da LPT e também hashtag MTAlerta. E para você que quer ganhar esse kit maravilhoso, que é uma bomba, o copo e a erva, você tem que se inscrever lá no canal da MCC TV UEM. Agora em Noves, você pode contar com o cantinho das ervas, o cantinho dos produtos naturais. Trabalhamos com mais de 60 tipos de chás. Aqui você encontra também temperos caseiros, eduguedes, lennon pepper e outros. Suprimento alimentar em agranel e em cápsula. Semente de chia, maca peruana, frutas desidratadas e castanhas. Venha e confira, estamos localizados na Avenida Oswaldo da Silva Campos, em frente à Praça Josino Serra. E para melhor atender nossos clientes, o cantinho das ervas está atendendo também aos sábados e domingos, das 7h30 às 12h e de segunda a sexta, das 7h30 às 18h. Para maiores informações, ligue 99311-6959. Falar com Adriana. Cantinho das ervas, o seu cantinho de produtos naturais. Cerca de 500 quilos de drogas que foram apreendidas em Rondonópolis são incineradas. Vangreia traz mais informações aqui na tela do Mato Grosso em alerta. Cerca de 500 quilos de entorpecentes foram incinerados na manhã desta quarta-feira. O material é proveniente de apreensões da Polícia Judiciária Civil, Militar e Rodoviária Federal ao longo dos três últimos meses. São aproximadamente meia tonelada de entorpecentes apreendidos e que vai ser incinerados na presente data. Principalmente maconha e cocaína. Seus apreensões são frutos de apreensões tanto da Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal. A apreensão corresponde a um período de três meses do final do ano de 2020. O delegado explica que toda droga apreendida passa pelo procedimento. Primeiro o material é periciado e depois incinerado. A lei de drogas determina que após a apreensão da droga ela deve ser periciada e atestada que se trata de substância entorpecente, a lei determina que ela deve ser destruída por incineração. Então a polícia procura fazer esse trabalho periódico de incineração de drogas. Ano passado nós realizamos três incinerações e com o volume de apreensões que vem crescendo, acreditamos que este ano chegaremos a pelo menos quatro destruições de drogas em 2021. Tem Cunhambá um homem suspeito de estelionato foi baleado pelo BOPE ao tentar atropelar um PM na fuga. Para se eu amei, traz mais detalhes agora aqui na tela do Mato Grosso em aberto. Avenida Integração, região do Pedra 90 e um veículo modelo HB20 branco, onde estavam dois suspeitos. A equipe do BOPE já estava em diligência atrás deste veículo. Os dois suspeitos estavam envolvidos em uma situação de estelionato. A situação veio através de informações e também via CIOSP. Então quando chegaram ali, o suspeito que estava no veículo tentou atropelar um dos policiais militares que desceu da viatura. Então os policiais atiraram no pneu para poder parar o veículo. Um deles conseguiu fugir, o outro acabou trocando tiro com a equipe do BOPE, foi alvejado e a equipe do SAMU veio até o local e conseguiu levar ele com vida até a unidade de pronto atendimento. Segundo as informações dos próprios policiais da equipe de Rotam, a equipe do BOPE ainda continua em diligência para ver se consegue prender o outro suspeito. Ele acabou pulando do veículo e conseguiu escapar. A equipe do BOPE consegue fazer o trabalho de cerco e conseguiu prender um suspeito que foi levado até a unidade de pronto atendimento. Você pode ver quantidade de sangue no chão, o veículo, algumas marcas de tiro e o trabalho da equipe da Polícia Militar, a equipe do BOPE aqui em Cuiabá sendo feitos. Você pode ver que os pneus estão todos furados porque a equipe do BOPE ali tentando fazer eles parar, acabaram disparando contra o veículo. E agora aqui você pode ver também a motocicleta que vai ser levada, que estava dando apoio para os dois ocupantes do veículo. A motocicleta foi recuperada pela equipe de Rotam. E agora o guincho que está ali vai levar a motocicleta e levar o veículo para o pátio da CEMOB. Na Cidade do Sorriso, o homem é alvejado no rosto, perde o controle da direção, bate o carro e move. Clarissa Griebler traz mais informações aqui na tela do Grosso em Alerta. Era por volta da meia-noite quando o corpo de bombeiros aqui de Sorriso foi acionado para atender a um acidente de trânsito. A princípio, né, ao que tudo indicava, era que o motorista de um veículo Volkswagen Gol teria perdido o controle da direção e atingido aqui a parede desse estabelecimento comercial que fica localizado no bairro Jardim Primavera. Ele fica situado exatamente no cruzamento entre as ruas Mafra e Rua Monte Alegre. Bom, os bombeiros vieram ao local, fizeram o resgate da vítima e durante o atendimento eles se deram conta de que a vítima apresentava uma perfuração acima da sobrancelha, aparentando se tratar aí de um tiro, né, um disparo de arma de fogo. Chegamos no local, a vítima já estava sem sinais vitais, fizemos a retirada da mesma dentro do veículo, tá, iniciamos o procedimento e dentro da viatura verificamos que tinha uma perfuração de arma de fogo, né, na face do lado esquerdo, é, acima do olho do lado esquerdo. Então, se trata de um possível homicídio. Chegamos no hospital regional aqui com a mesma sem respostas de sinais vitais, tá, o médico avaliou e constatou o óbito mesmo, tá. Mesmo sem apresentar sinais vitais, a vítima foi socorrida pelo corpo de bombeiros e encaminhada até o hospital regional aqui de Sorriso. Foi então no hospital que os médicos atestaram o óbito de Antônio Carlos Dourado, de 33 anos de idade. Agora a Polícia Judiciária Civil passa a investigar o caso que a princípio parecia se tratar de um acidente de trânsito, mas que agora pode sim se tratar de um homicídio. Vamos para o nosso último intervalo comercial e você fica com a recadinha especial lá da LPT. E hoje eu quero falar pra vocês que temos uma novidade super legal no nosso programa, que é um brinde. Você manda mensagem no nosso WhatsApp, que vai aparecer aqui na tela, e esse brinde é lá da LPT, Loucos por Terené, daqui de Nobres. Aí, você que é daqui de Nobres e Rosário Oeste, você pode estar mandando, se você queira participar do sorteio, você vai mandar no número do WhatsApp que vai aparecer aqui na tela, a seguinte frase, hashtag, eu quero um brinde da LPT e também hashtag MTAlerta. E pra você que quer ganhar esse kit maravilhoso, que é uma bomba, o copo e a erva, você tem que se inscrever lá no canal da NCC ETB UEM. Gás de cozinha, água mineral e óleos lubrificantes é com a Brasgás, dura muito mais. Ligue grátis 0800-647-1410, 3376-1284 e celular 99-643-0961. Aceitamos cartão Visa, Mastercard e América. Preços especiais, credibilidade, tradição, equipe qualificada com a entrega mais rápida da cidade. Ligue grátis 0800-647-1410. E mais, todos os domingos, sorteio de uma carga de gás P13 ao vivo pela Nobres FM. Como é bom sorrir. Um sorriso aconchega, motiva, agradece. Com um sorriso se traz felicidade, amizade, sonhos, busca esperança. E um sentimento enorme de servir. Sejam todos bem-vindos. Agora em Nobres, você pode contar com o cantinho das ervas, o cantinho dos produtos naturais. Trabalhamos com mais de 60 tipos de chás. Aqui você encontra também temperos caseiros, eduguedes, lennon pepper e outros. Suprimento alimentar em agranel em cápsula. Semente de chia, maca peruana, frutas desidratadas e castanhas. Venha e confira, estamos localizados na Avenida Oswaldo da Silva Campos, em frente à Praça Josino Serra. E para melhor atender nossos clientes, o cantinho das ervas está atendendo também aos sábados de domingos, das 7h30 às 12h e de segunda a sexta, das 7h30 às 18h. Para maiores informações, ligue 99311-6959. Falar com Adriana, cantinho das ervas, o seu cantinho de produtos naturais. A minha freelance é no Romas Lance. E essa aí, melhor lanche a sair de Nobres. E toda a região, fazemos entrega. Anota aí, 659-9910-4220. Anota aí, 659-9910-4220. Venha nos conhecer. É a nossa família atendendo a sua, no bairro São José, na Rua Mato Grosso. De volta do nosso intervalo comercial, e como já virou a tradição lá do nosso programa, é a hora do beijo Itakawana. É, se realizando, se dispostam a Airspop, que estão lá no Jardim Paraná, ligadinhas no nosso programa. E a Suanetinha, que fez 7 meses, né, foi semana passada. Parabéns, viu, Isabel? E eu quero mandar um abraço, um beijo também, pra Caymmi, que é a mãe da Isabela. E também um abraço especial para o Djalma e a sua esposa, Morena. E obrigada, meu amigo Djalma, por ter compartilhado o nosso programa, viu? Eu quero mandar um abraço especial pro meu amigo Willian Tardino, que tá lá em São Paulo, né, Willian? E avisou que ele estará aí de volta com o programa Imprensa, o Quarto Poder. E atenção, vereadores de Nobres, o Willian mandou dizer que ele está vindo aí. E eu quero mandar um abraço pro meu amigo Gigante, né, Gigante, que vai voltar das férias em Cancun. Volta logo, Gigante. E eu quero mandar um abraço pro meu amigo Fernando Silva. E eu não posso esquecer de mandar meu super beijo pra Valéria FG, né, Valéria? Beijo pra você, amiga. E também pra loiva e todo o pessoal da Central... De vagas. Pra Central de vagas, viu? Beijo, viu, meninas? E eu quero mandar um beijo especial pra todo o pessoal da saúde, que tem recebido muito bem a nossa equipe, e também divulgado os dados do Covid, né, e parabenizar pelo trabalho também. Viu, pessoal? Beijo. E nós ficamos por aqui, e até o próximo programa. E aí E aí E aí E aí E aí